E aí galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal novamente, vídeo de unboxing, encomenda da Shopee, porém pessoal, minha conta foi banida da Shopee, se você ainda não viu esse vídeo, estará aí na descrição do canal, assista. Infelizmente não consegui recuperar minha conta, porém este produto foi comprado um dia antes da minha conta ser banida, ser excluída e o vendedor efetuou aí o envio tranquilamente, entrei em contato com ele e ele continuou aí o envio tranquilamente, normalmente porque já constava como pago o produto. Produto frágil, cuidado, a entrega foi razoavelmente rápida, veio pelo Correios, então foi uma entrega aí que veio de Minas Gerais, em torno de 4, 5 dias úteis, padrão Correios, né? Trata-se aí de um drone da Xiaomi, vamos abrir para ver, FIMI X8 Mini. Veio embalado dessa forma, temos aqui algumas proteções. proteções aí na lateral envolvendo a caixa, sacos de ar, bags de ar, e aqui está o produto, FIMI X8 Mini. Realmente uma caixinha pequena pessoal, o drone deve ser bem pequeno, olha só a comparação aí com minha mão. Retirei da caixa de envio, aqui temos aqui mais bags de ar, né? Mais sacobolhas. Aqui está a caixa do produto, essa versão é para vir aí já com a bateria Pro, segundo o vendedor. Filme até 4K, 3 gimbal de 3 eixos mecânico, 31 minutos aí de tempo de voo aproximado, né? Tempo máximo, 8 km de transmissão via rádio, level 5, né? Nível 5 aí de resistência a ventos. Entrada tipo C para carregamento do drone, da bateria. Aqui é o descritivo da caixa pessoal, o que vem tanto com ele aí, ó. Retetor de gimbal, bateria, hélices, parafusos, cabos, uma pequena chave, né? Para manutenção, mais cabos, o drone e o rádio. Aqui temos ele na cor laranja, porém esse aqui se não me engano veio na cor branco. Está um pouco complicado de focar aqui pessoal, devido ao reflexo está um pouco complicado. Lacrado, como tem que ser. Maravilha, né? Ainda sobre encomendo, envio, a vendedora enviou aí com a declaração de conteúdo. E dando sequência ao vídeo galera, vamos fazer a abertura. Estamos aqui no nosso estúdio improvisado, a Bianquinha fará aí a abertura. Pode abrir aí Bianca, com muito cuidado para não se cortar. Temos o lacre, pessoal, veio lacradinho, olha que maravilha. Se vocês quiserem, bom, eu não sei se vou conseguir o link do vendedor, mas eu sei o nome do vendedor, eu posso deixar na descrição. Porque como eu tenho minha conta agora banida da Shopee, o motivo exato eu não sei, acredito que foi por ter aí mais de uma conta, em dois smartphones diferentes, né? E também por ter colocado aí a palavra Aliexpress no chat. Então, pessoal, evitem ser banidos da Shopee. Infelizmente, no meu caso, deu ruim. Mas graças a Deus o vendedor cumpriu com sua palavra. E aqui está o produto. Olha só. Acredito que veio na cor branco, mas ele tem a versão laranja, apesar que eu nunca vi esse drone aqui na cor laranja. Lembrando, pessoal, que temos aí o drone L800 Pro 2 no canal. Vou fazer mais vídeos a respeito dele para vocês futuramente. Ele tem uma ótima estabilização, tem gimbal de três eixos, né? Mas, para mim, ficou aí devendo no quesito imagens, no quesito filmagem, fotografia. Por esse motivo, eu acabei pegando esse daqui, porque o meu intuito é fazer vídeos para o canal com mais qualidade. Por esse motivo, eu peguei esse daqui. Sem mais delongas, vamos abrir. É, realmente, na cor branco. Aqui temos um QR Code para escaneamento, aí, provavelmente, do aplicativo, né? Define Naive Mini. É, acredito que é o aplicativo. Acredito ser o aplicativo. E aqui temos já o drone, pessoal. Tem uma textura aí agradável ao toque. Vou retirar ele da caixa. Deixa eu ver se eu consigo aqui com uma mão apenas. A Bianquinha está me auxiliando. O gimbal já caiu... O gimbal não, o protetor de gimbal já caiu. Isso é de praxe. Todos os vídeos, eu já vi que isso ocorre. Então, é comum o protetor de gimbal cair. Isso aqui, ele é todo em acrílico. Um acrílico transparente, porém fumê. Tem aqui algumas proteções, pessoal. Olha só. Agradável ao toque também. Como a Bianca mencionou, parece aquelas proteções dos fones de ouvido. Bem legal. E aqui, vamos retirar. Apesar que a maioria já viu o unboxing do FIMI X8 Mini. Mas, em pleno 2022, optamos por comprar ele. E poderíamos pegar a versão mais nova. Se tivéssemos mais dinheiro, sim. Mas, não é o caso, né, pessoal. Não é fácil. Pra ninguém, é uma batalha e uma luta diária. Mas, graças a Deus, aí, temos um produto de qualidade também. Aqui temos o radiocontrole. Olha que legal, bonito. Aqui temos os sticks dele, né. Os joysticks. Bem interessante. Vamos retirar aqui, deixar de lado. O que mais encontramos aqui dentro. Bom, essa versão, galera, não veio aí com a bag, com a case. É a versão mais em conta, né. Porém, vem o kit completinho. Temos um joguinho de hélices aqui, pessoal. Para reparar, caso seja necessário. Cabos. Alguns cabos aí. E uma chavinha aqui, para troca das hélices. A bateria já está aqui no drone. Ele possui aí sensores. Aqui está o gimbal dele, pessoal. Filme até 4K. Mudei o posicionamento da câmera, para vocês verem melhor. Olha como ele é realmente pequeno. Olha aqui o gimbal de três eixos dele. Gimbal com estabilização de três eixos. Com filmagem até 4K. Esse foi um dos motivos pelo qual acabei pegando esse drone. Obviamente, pelo custo-benefício. E também, pelas filmagens. O L800 Pro 2, pessoal, é maior do que ele. Realmente é maior do que ele. Tem uma ótima estabilização. Porém, pessoal, as imagens puxam muito para o tom quente. Para os tons quentes. Cores quentes. E não tem aquela qualidade, pessoal. Realmente, não é um filme exatamente aí em 4K. Fica pixelizado as imagens. Um pouco quadriculado. Funciona bem para a sua categoria. Obviamente, esse aqui é mais caro do que o L800 Pro. Olha só. Retirei a bateria dele. Veio com a bateria Pro. Versão Pro. É mais leve a bateria. E tem uma duração um pouco maior. Um minuto, praticamente. A mais promete o fabricante do que a standard. Aqui temos entrada para o cartão de memória. Temos uma conexão USB padrão. A bateria é carregada através de USB tipo C. Possui um acabamento excelente, pessoal. Muito bom mesmo. Temos aqui motores brushless. A abertura dele aqui, pessoal, é muito boa também. Das asas, vamos dizer assim. Não é asas, né, pessoal? Mas aqui. A abertura de seus braços. É bem suave mesmo. Bem tranquilo. Já o L800 Pro, apesar de não ser a mesma categoria, deixando isso bem claro. Ele tem uma abertura mais... Tem um clique mais seco, né, pessoal? Isso é justificável aí pelo seu valor, pelo seu preço. E é isso aqui que temos, galera. Agora vou estudar um pouquinho a respeito desse daqui. Como faz aí para levantar voo e tudo mais. E falo para vocês aí futuramente num vídeo... Apesar de que existem vários vídeos aí no YouTube. Mas é muito legal a gente ver uns vídeos mais atualizados, né, galera? E aqui temos o rádio controle. Tem os joy stickers aqui. Você remove e coloca aqui. Ele abre. Tem uma abertura interessante. Olha que legal, pessoal. E aqui temos, ó... Para gravar. Aqui temos alguns controles. Para tirar foto. Para fazer filmagens. As antenas são reais. Aqui temos o botão power. Aqui temos o controle. Está sem bateria. Aqui, para gravar. Esse botão para gravar. Esse botão para tirar fotos. E aqui temos o ajuste do gimbal. E é basicamente isso que temos aqui, galera. Aqui temos a entrada USB tipo-C para carregar o controle também. Também acredito que para efetuar a conexão aí com o smartphone. E temos aqui também o botão return to home, né? Para voltar aí para o drone voltar na posição de saída, né? A posição inicial. Possui uma bateria de 3.500 mAh. 5V, 2A. Bem interessante, pessoal. E é isso aí. Agora, vídeos futuros a respeito do FIM X8. Estará aqui em breve no canal. É isso aí. Curta, compartilhe. Ative o sininho para receber as notificações do canal. Se inscreva. Abraços. Até mais. Tchau. 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 Tchau.